Boa tarde, bom dia. Hoje vamos resolver o problema de não se responder ninguém, né? Não? Você que tá aí e quer responder as pessoas, ainda consegue. Mas primeiro a vez, se inscreva no meu canal, que eu pico meu cabelo de uma maneira bem bonitinha. Cala a boca. Shut up! Bora lá, tenta fazer uma tentativa de responder qualquer pessoa. Primeiro de rir. Responde aí. Ok. Man. Responde e... É porque resolveu, né? Agora tem outro problema. Você vai aqui. Se você não conseguir fazer isso, mas conseguiu, então tá certo. Você vem aqui. Bora, man. Faça aí a justiça. Aí... Aí você troca aqui. Restaurar... Restaurar o antigo YouTube antigo. Aí você clica nesse botão. Aí seu YouTube vai ficar assim. Aqui você vai me ver. Aí... É porque eu venho a ver... Então ombro, tem tipo de dúvida irá ver. Aí eu vou ver...